Olá, agentes comunitários de saúde, agentes com mais Emias de Goiás, doutora Elane, Érica, da Federação de Goiás. Queremos falar com vocês, fazer um relato. Hoje estivemos no município de Bela Vista e nos deparamos com uma situação muito preocupante. A categoria lá, orientada e liderada pelo sindicato dos agentes comunitários de saúde de Bela Vista, fizeram um acordo com a categoria para descumprir a lei Rute Brilhante. Vejam só, lá o sindicato aceitou a categoria fazer arrastão, fazer mutirão, fazer o combate à dengue através do Goiás contra o Aedes, fora das suas micro áreas, todos os agentes comunitários de saúde. Ou seja, condicionado a um direito que não tem nada a ver com o combate ao Aedes, que é a questão do Pemac. Quer dizer, é um direito que tem outras finalidades, é a questão do Pemac. Isso nos preocupa muito. E aí a categoria, de forma, né, Érica? Sim. É, colocada pela Secretaria de Saúde de uma maneira extremamente desprestigiada, nos dando notícia que a categoria tem 50%, que é preguiçoso, que não trabalha direito, que não cumpre a sua carga horária. Foi isso que nós ouvimos. Aí eu faço o questionamento. Pra que um sindicato fazer acordo, a troco de quê? Com a categoria, levando a categoria a descumprir uma lei federal, a troco de quê? De uma obrigação do município de levar e trazer o agente de saúde para as suas atividades? Pra trabalhar, sair 6 horas da manhã da zona rural pra ir fazer manejo na zona urbana, porque na zona rural não tem a Aedes egípcio? Mas, meu Deus, gente, temos que ter responsabilidade com a nossa categoria. Então eu quero que, enquanto a federação, né, Érica, está indo nos municípios, fazendo valer, cumprir o direito e as nossas obrigações na lei rute brilhante, entidades que estão sendo criadas aí a toque de caixa, sem responsabilidade com a base, está fazendo acordos pra prejudicar a nossa categoria e fazer a nossa categoria se expor ao ponto de descumprir uma lei a troco de nada. Então, fico alerta. Teremos que a categoria tenha seu valor, tenha respeito e que os nossos gestores tenham respeito pela nossa categoria. Não tratem a nossa categoria como se estivessem fazendo favor para um agente de saúde, para um agente de endemia, pagar os seus direitos, reconhecer os seus direitos. Fica a dica. Isso. Tchau.